Fala, galera! Bem-vindos a mais um podcast aqui do Cardiopapers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo. E hoje a gente vai falar de um tema muito específico que vem ganhando mais notoriedade cada dia a mais nos últimos anos, que é sobre a lipoproteína A ou LPAzinha. E pra isso, eu tenho uma convidada muito especial hoje. A gente tá aqui com a doutora Elane Coutinho dos Reis. Falei certinho? Elane dos Reis Coutinho, perdão. Bom, Elane, muito obrigado, viu? Por favor, se apresente aí pro pessoal que não te conhece. Oi, pessoal. Meu nome é Elane Coutinho. Eu sou médica cardiologista, apaixonada por educação, por ensino. Eu sou professora de medicina do sexto ano na PUC de Campinas, desde 2013. E fico também com os residentes. Sou coordenadora do Ambulatório de Lípides, lá da PUC. E fiz meu doutorado aqui no Incor em Lípides. O meu tema foi hipercolesterolemia familiar em pacientes idosos. E fiz parte do grupo com o doutor Raul Santos. Foi uma grande honra. Pra quem não sabe, o doutor Raul é uma sumidade em desipidemia, né? E hoje eu tô muito feliz pra falar desse tema que é tão importante, que é sobre a LPAzinha. Exato. E acaba tendo até um pouco o que a gente tava falando sobre risco residual, né? O que dá pra gente fazer além, aí pra gente tentar ajudar. Então, pra gente começar, vamos falar o que é essa LPAzinha, né? Se é uma LPAzinha, tem uma LPAzona. O que é essa lipoproteína A, então, Elaine? Isso. Então, com certeza, esse paciente vai aparecer pra vocês no consultório. Muito se tem pedido. E a primeira coisa é importante a gente definir, então. Quando a gente falar LPAzinha, significa lipoproteína A, entre parênteses, minúscula. E por que é importante a gente definir isso? Porque existe a apolipoproteína A maiúscula. E essa é aquela que é característica das HDLs. Então, muitas vezes, isso é importante, você vai solicitar esse exame pro seu paciente no consultório e ele volta pra você com a apoazona. Que é uma coisa que não tem nada a ver com o que nós estamos buscando. Então, é importante, por exemplo, no pedido do exame, já fazer esse detalhamento. Lipoproteína A, minúscula, entre parênteses. E o que é essa molécula, né? Essa molécula é uma molécula muito parecida com o LDL. E se ela é parecida, ela tem também uma apolipoproteína B. Exato. E todas as APOB são... Todas as APOB são aterogênicas, né? E aí, o que tem de peculiar é que, além dessa APOB, ela tem também essa apolipoproteína A na sua composição. E isso faz dela uma característica mais aterogênica em relação à partícula de LDL. Pelo menos nesses estudos agora de associação. Nesses estudos... Por que é importante que todo médico saiba agora lidar com essa molécula e com esse exame? Porque se tem visto, em alguns estudos de associação, um aumento dos índices de infarto, de AVC e de estenose aórtica calcífica naqueles pacientes que possuem níveis maiores de lipoproteína A. Perfeito. E o que que, né, provavelmente tá relacionado, né, com esse poder aterogênico dessa partícula? Estuda-se que provavelmente tá relacionado com três pontos. Bom, se ele é uma partícula de LDL, então ela tem colesterol e, portanto, ela é aterogênica, né? Tem A polipoproteína B, então tudo isso a torna aterogênica. Em segundo lugar, que ela tem um conteúdo de fosfolipides oxidado muito importante. E isso torna-se mais inflamatório e, portanto, com mais chance de oxidação. E em terceiro lugar, e muito interessante, é que a forma como tá disposta a sequência de nucleotídeos da polipoproteína A, ela é muito parecida com a sequência do fibrinogênio. Então vamos pensar, bom, se ela é parecida com a frequência do fibrinogênio, ela vai atuar na sequência de fibrinólise e, portanto, há alguns estudos que falam o aumento da incidência de trombose nesses indivíduos. Então, além de ser pró-inflamatória, pró-aterogênica, ainda tem um componente trombótico, né? Perfeito. Putz, então é bem, quase fechando uma tríade de virgem, que eu vi ali quase. É isso mesmo. Então a gente tem tudo pra ela ser uma proteína um pouco mais, que a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Então, acho que a gente já explicou que a primeira pergunta é, devo me preocupar, né? Então é uma coisa a mais pra eu ver pro meu paciente. Hoje, quando a gente tá diante de um paciente que já teve um evento cardiovascular, aquele paciente, né, continua tendo evento, a gente não sabe por quê. Ou, de repente, é um paciente que tem um risco intermediário, você não sabe muito bem se você trata o LDL dele, porque tá ali na trave. Então é interessante que a gente saiba que esse é um marcador que provavelmente vai traduzir uma maior chance desse paciente vir a ter evento. Então, e o que a gente tem visto é que muitos pacientes vêm com esse resultado no consultório preocupados. Então é importante que a gente saiba falar pra eles se de fato precisa se preocupar ou não, e o que a gente vai precisar fazer com esse resultado. Perfeito. A gente, vou te perguntar de novo depois, mas quando que a gente vai indicar, né, por diretriz, até porque tem gente fazendo prova do TEC, enfim. Mas o quão comum que esse problema, assim, né, existe... A gente tem uma noção de mais ou menos se... Tem muitas pessoas com hiperlipoproteinemia A, por exemplo. Tem uma noção, assim, tem alguma... Pra gente entender melhor a epidemiologia dessa incidência aí da hiperlipop... E da LPAzinha. Muito difícil de falar. Um dado super interessante é que a LPAzinha, ela é encontrada em dois tipos de seres, que são no porco espinho e nos humanos. Nossa, que sorte, hein? É, então acaba que é muito difícil de ter estudos em modelo animal e tudo mais, pra gente ter até uma ideia, né, de tratamento, de desfecho e de tudo mais. O que se sabe até o momento é que a incidência na população é de um pra cada cinco. Nossa, é bastante. Então, quer dizer, é super frequente. Estima-se, então, que cerca de 20, tem alguns estudos que falam até 25% da população possa ter a LPA elevada. E, de forma interessante, a gente também observa que algumas etnias têm LPA mais alta. Então, por exemplo, a gente sabe que a etnia africana normalmente tem valores mais elevados do que a etnia europeia ou americana. Perfeito. Então, fazendo até um paralelo, é uma coisa comum de vir alterada, né? Quase como um fã, né? Chega o paciente no consultório, ó, tem um fã positivo, e aí? O que a gente faz? O que eu faço com ele, né? É uma coisa agora com a LPAzinha. Então, é uma coisa muito comum. Então, provavelmente deve ser difícil da gente conseguir, no começo, talvez, associar, né? Você comentou do que tem associação, mas como é uma coisa muito comum, a gente precisa entender melhor se isso é um marcador de risco ou é um fator de risco. E se puder também explicar pra eles qual que é a diferença, né? De um marcador pra um fator. Talvez aí a gente parta desse contexto. José, essa é a pergunta de milhões. Por quê? Porque a gente tem visto em estudos de associação, ou seja, aqueles pacientes que possuem LPA num determinado valor de referência, que nós vamos falar, estão associados a uma maior incidência de evento nesse grupo de população, né? Infarto, AVC, estenose aórtica. Agora, a pergunta é inversa. Bom, se eu, então, tratar essa LPAzinha com determinada medicação e reduzir seus valores, eu vou reduzir a quantidade de evento cardiovascular no meu paciente? Essa pergunta ainda a gente não sabe, tá? Perfeito. Então, inclusive, é por conta disso que muitos estudos têm sido feitos, tanto buscando agora, na última década, né? Abaixar a LPA, mas responder essa pergunta. Eu, reduzindo a LPAzinha, eu também, por consequência, eu vou diminuir desfecho cardiovascular? Isso a gente ainda não sabe. Legal. Eu lembro que isso é um pouco daquela história dos inibidores da CTP com HDL, né? Perfeito. Então, pô, beleza, HDL baixo é um marcador de fator de risco, né? De risco. Se eu aumentar o HDL, vai melhorar? E aí não foi o que... Bom, no último estudo até teve, né? Mas não foi muito o que a gente viu. Então, pra gente fechar, então, seria um marcador, seria um... Que nem a homocisteína, né? Uma molécula que a gente vê em pacientes que têm esse tipo de desfecho, mas se eu tratar, não necessariamente vou conseguir reduzir, né? Talvez seja melhor até a gente traduzir a LPAzinha como um marcador, não é? No momento ainda, né? No momento ainda. Até hoje, janeiro de 2024, é um marcador. É um marcador de risco cardiovascular. Perfeito. Então, se a gente conseguir tratar no futuro com alguma modificação mais específica que a gente vai falar mais adiante, e a gente ter uma mudança de desfecho, aí a gente muda pra um fator de risco, né? Controlável. Tipo uma hipertensão, por exemplo, né? E... Então, é bem comum. A gente tem essa dúvida ainda se é um marcador ou um fator. No momento, tendendo mais a ser um marcador. E agora, acho que o terceiro ponto, que é interessante da gente ver, é quando, por diretriz, eu tenho essa recomendação de dosar a LPAzinha, né? E aí, até já comentando qual que é o valor de referência que a gente vai utilizar. Tem diferença também na metodologia? Tem alguma... Um ELIS, alguma outra coisa que seja mais específica? Olha, então, até o momento, isso é importante também, seu paciente chega pra você lá no consultório com determinado valor de LPAzinha. A primeira coisa que a gente orienta é qual foi a escala de aferição que foi usada. Então, esse paciente vem com um exame pra você em miligrama decilitro, ou ele vem em nanomol por litro, tá? Porque, então, os valores são diferentes. E é interessante também que a maior parte dos laboratórios já considera valores alterados como acima de 30 miligramas de LPAzinha, como alterada, 30 miligramas decilitro, ou 75 nanomol por litro, já como um valor de referência alterado. Entretanto, esses principais estudos de associação, eles avaliam que, de fato, a LPAzinha é um marcador de risco quando os valores são superiores a 50 miligramas decilitro ou acima de 125 nanomol decilitro. Então, esses são os valores que o paciente chegou pra você, olhei se é miligrama ou se é nanomol. Eu preciso, de fato, conferir. É acima de 50 miligramas ou acima de 125, tá? Esses valores são importantes da gente checar. A partir de quando que a gente já começa a indicar a coleta? Bom, se ele é um marcador genético, a princípio, esses valores tendem a não se modificar durante a vida. Perfeito. E a expressão dessa LPAzinha, ela já começa a acontecer de forma completa aos 5 anos de idade, tá? Então, a princípio, a partir dos 5 anos de idade, a LPAzinha do paciente não vai mudar tanto. Tá. Mas a gente não vai começar aos 5 anos, né? Então, a gente, assim, estima que cerca de... Se eu pegar 100 pontos de LPA, 90, você tem certeza que não vai mudar. Agora, esses 10% dessa LPAzinha são fatores que podem ser mutáveis, como processos inflamatórios, a mulher na menopausa, tudo isso ainda pode ter variação, mas não são variações tão importantes. Então, a princípio, LPAzinha, uma vez na vida. Não adianta... O paciente, esses dias, veio com um gráfico de LPAzinha. Seriano. Não adianta coletar mais do que uma LPAzinha durante a vida, tá? Pô, doutora, minha LPAzinha não muda. Não muda, não há o que eu trate. Tô tomando seus remédios e não baixa de jeito nenhum. Não vai abaixar, tá? Então, coletou uma vez, coletou. Tá bom. E o que dizem as diretrizes, né? Esse é um ponto de divergência, tá? A sociedade europeia, ela preconiza que, pelo menos uma vez na vida, todo indivíduo faça sua LPAzinha. Inclusive, lá no Congresso Europeu, em Amsterdã do ano passado, tinha uma tenda, todos os médicos estavam lá dozando sua própria LPAzinha. Mas as sociedades americanas, elas já divergem um pouquinho. De tal maneira que, justamente por... Nós vamos comentar, né? Mas ainda por não ter uma medicação aprovada pra tratamento, então, quer dizer, o paciente chega com ela alterado, você não tem muito o que fazer, a sociedade americana recomenda que seja dosado em alguns grupos de pacientes. Então, quais são esses grupos de pacientes? Pacientes com hipercolesterolemia familiar. A gente sabe que, inclusive, a incidência de LPA é maior do que aqueles 20% nesse grupo. Aquele paciente, pessoal, que fica tendo reincidência de eventos no consultório, infartou hoje, teve uma nova angioplastia, amanhã, daqui a pouco tem um AVC. Esse paciente é interessante colher LPA, eventos recorrentes. Aquele paciente que teve um evento cardiovascular precoce. Então, se o próprio paciente, né? Do sexo masculino antes dos 55 ou a mulher antes dos 60. E também se na família existe, primeiro grau, né? Pai, mãe e irmãos, um evento precoce. Nas mesmas cortes. Nas mesmas condições, tá? Então, esses são os grupos de pacientes em que vale a pena dosar LPA. E, como eu já dei uma prévia anteriormente aí, é que aquele paciente de risco intermediário que você fica em dúvida se trata ou não LDL e que vem como LPA bem aumentada, vale a pena a gente olhar com carinho e tratar precocemente esse LDL. Então, entraria como um estratificador de risco, junto com o score de cálcio, proteína C, ultrassensiva... Perfeito, é isso que vem se propondo atualmente. Legal. Maravilha. Bom, pessoal, você que está assistindo aqui a nossa aula, a gente fica por aqui, mas a gente ainda vai falar mais sobre esse assunto aqui com a doutora Elaine. A gente ainda vai abordar ainda sobre como que eu vou tratar essa elevação da LPAzinha, se quando eu faço algum tratamento eu tenho que fazer algum segmento de acordo com a minha intervenção. E a gente também vai comentar outras coisas, como, por exemplo, se existem alguns tratamentos voltados diretamente para a LPAzinha em estudos ou já teve alguma coisa, a gente vai comentar sobre o que a gente tem de proposta terapêutica direcionada para a LPAzinha. Mas isso tudo a gente vai comentar no nosso curso de consultório, que é onde vai ficar a segunda parte, todo o podcast de hoje. Se você quiser saber mais sobre isso, é só ver o nosso curso de consultório, que a gente vai colocar todas as atualizações lá, e vai ser um curso que vai ficar não só de consultório, mas um curso de atualização continuada também. Beleza? Eu fico por aqui e agradeço também a presença da doutora Elaine. Muito obrigada, pessoal.